O cara de onde você tá que eu vou te buscar, Cubano. A gente vai lá no DP rapidão. Vem me buscar aqui, véi. Tá, tô indo. Amor de Deus, véi. Não faz nada, porque ele tá achando que a gente vai trocar tiro aqui. Já falei que tira pra matar. Relaxa, caralho. Relaxa. Tô chegando, caralho. Caralho, Cubano, tu tá nervoso, boy. O bicho tá em choque, porra. Relaxa, caralho. Poxa, o bicho tá em choque, porra. Mano, o Cubano, ele tem que ser mais desenrolado, chato. O Cubano, ele tem que trocar mais ideia, mano. Ele tem que ser mais desenrolado, tá ligado, não, mano? Tipo assim, ele poderia desenrolar ali, que mudaram, que roubaram o R34, que ia me chamar, que, mano, eu ia ali, pá. E dava pra desenrolar vários RP ali, tá ligado, mano? Ele tá em choque achando que os caras vão matar ele, pô. Tá em choque ele, pô. Tá aqui desesperado, mano. Tô chegando já, tô chegando já. Let's it.